Você quer aprender a tocar violão de maneira simples, simplificada? Se inscreve nesse canal, está o nome em vermelho, inscreva-se, se inscreva aí, é de graça. Tem mais de 3 mil vídeos aqui para você aprender a tocar. Mas para você tocar de ouvido e se livrar de cifras, não depender só delas, eu tenho um recado para você. Tenho cursos feitos todos em vídeo para você tocar a primeira música em 3 dias. Tocar de ouvido. Compra e recebe no mesmo dia. E tenho pastas com 30 músicas cifradas e vídeos de batida. Pastas com 30 músicas cifradas e vídeos de batidas. Entre em contato pelo WhatsApp e eu te mando as informações, como você compra e recebe no mesmo dia. Com as pastas você faz o caderno e com o curso você bota no cartão do celular para assistir sem internet ou no pendrive para assistir no computador ou na televisão. Aqui na descrição do vídeo, você compra no cartão de crédito ou boleto bancário. Entre em contato no WhatsApp ou vai aqui na descrição. Se aprender a tocar de ouvido. Valeu, vamos para o vídeo. Se você ainda não aprendeu a tocar violão, fazer solo com acordes, sem escala, fazer batida e os acordes, os três acordes que mais toca música no mundo, fique aqui. Eu vou te ensinar agora. Veja bem o que eu vou fazer aqui. Eu vou deixar para você aqui. Olha só. Batida, solo com acordes. Você não precisa ter habilidade para escala. E os acordes para tocar música linda. Eu escolhi uma música que é muito conhecida e eu acredito que é muito difícil encontrar uma pessoa que não gosta dessa música. Mas mesmo assim eu devo te dizer que eu não escolhi essa música pelo teu gosto musical nem pelo meu. Eu escolhi ela pela aula que ela pode proporcionar a você. Então você tem que entender isso. Muitas vezes a gente coloca uma música para você tocar ali, mas é para você tirar dessa música a aula que a gente está deixando. Então veja bem. O que serve dessa música para outras? A batida dela e a sequência de acordes vai tocar outras 30 mil músicas. Tá? Agora, o solo é só dela. Tá bom? Entenda isso. Eu quero dizer para você se inscrever nesse canal, deixar o teu like, se torne membro para nos ajudar. Se você for membro, você entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp que está aqui. Rico, eu sou membro. Eu vou lá, vejo sua fotinho como membro. Você vai ganhar brinde. Olha, essas pastas de música cifrada com vídeo de batida, cada pasta dessas tem 30 músicas. Eu tenho 64 pastas feitas para você comprar. Aqui no Zap você compra. Te mando as informações de como comprar ela e receber no mesmo dia fazer sua pasta. e dos cursos que eu tenho em vídeo para você colocar no cartão celular, no pendrive, se tirar a TV, no computador, onde você quiser. Você, com os cursos, aprende a tocar a primeira música em 3D. É para tocar de ouvido. Os cursos são para isso. Então entra aqui no Zap que eu te mando informação. Se você comprar na descrição aqui, comprar os cursos no cartão de crédito, você ganha duas partes dessa aqui de brinde. É só me mandar o comprovante. E também você pode estar comigo no grupo de WhatsApp, onde você paga R$50,00 por mês para ter aula comigo no Zap, tirar dúvidas. Tá bom, então. O seguinte. Eu ouvido muito você encontrar por aí pessoas fazendo essa batida. Batida linda, que deixa a música muito bonita, mas você não encontra. Procure aí para você ver. Então eu vou assinar você a fazer ela. E você vai tocar uma música muito bonita, que vai pegar o Ré, o Lá maior, vai pegar o Sol. Ela vai pegar o Fá, o Delírio menor, o Si menor, o Mi menor, o Lá e o Ré. Ela pega o campo harmônico do Ré. Tônica. Segundo grau. Terceiro grau. Quarto grau. Quinto grau. Sexto grau. E A1, 7. Então, aqui já tem uma aula monstruosa, que é o quê? Um campo harmônico inteiro em uma música. Você, de tanto tocar ela, vai decorar esse campo harmônico. Fica com esse campo harmônico, você sabe que pode tocar o tanto de música que quiser. Tá bom? Então veja bem. Você conhece essa música? É pena que você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao seu lado, sem saber dos amores que tive na vida. Eu não pude viver. Aí vem a sério, ó. Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida. Eu tô aqui te mostrando a música e tô brincando com ela aqui. Enquanto eu tô tocando, eu tava analisando que o melhor campo harmônico que tem é esse que existe em uma música e ainda tem essa sétima primeira. Só que essa sétima primeira, ela pega uma vez quando vai pro refrão. Eu coloquei outras vezes aqui só por brincadeira mesmo. Eu vou explicar isso tudo pra vocês. Tá bom? Bom, o solo dessa canção é o solo mais fácil que existe de todos os solos de música e é o solo que serve pra iniciante mesmo. É o solo pra iniciante. Qual o melhor, mais fácil solo do mundo pra iniciante? É esse, dessa canção. Então vamos primeiro ver a batida. Eu tô usando essa batida aqui. E ela é fácil por quê? Porque você dá aqui um petelecozinho, desce um polegar. E daí você sobe, desce, sobe e desce de novo. Então a primeira parte é isso aqui. Aí depois sobe, desce, sobe, desce um polegar. Você tem que fazer isso muitas vezes pra tua coordenação, memorizar esses movimentos e sair automaticamente com os teus dedos. Priorize sempre essa pausazinha aqui. Porque sem ela, a batida não sai. Tem que ter, ó. O treinamento é lento. O que é que eu tô fazendo aqui? O indicador tá descendo e o polegar. O indicador sobe, o indicador desce. O indicador sobe e desce o polegar. Tá bom? É isso que eu tô fazendo, tá? Então, você analise bem. Depois que você treinou essa batida, deu uma ensaiada na tua coordenação, você vai vir aqui, ó. Se você quiser fazer com essa, ó. Com essa escorregadinha, ó. É a coisa mais fácil do mundo. Se não, ó. Que é aqui. Eu tô na primeira corda. Uma batida. Duas aqui. Então, ó. Primeira corda aqui, ó. Na segunda casa. E aqui na quinta casa, com esse dedinho, bate duas, ó. Tá vendo, ó. Então, ó. Uma vez, ó. Duas, três. Bati mais três aqui, ó. Ó. Aqui solta, são quatro vezes. Três, mais uma. Eu vou explicar detalhado, ó. Uma vez, né? Agora. Duas vezes. Três. Aí, aqui de novo. E aqui. Duas. Tá vendo? Só. Pronto. Muito simples. Viu aí? Ó. O que você vai fazer, ó. Ó. Você bota aqui, ó. Terceira casa, escorrega pra quinta. Entendeu? Vamos fazer de novo? Ó. Ó. Moleza, né? Então, é muito simples esse. É tema que você pense que eu sou seu escravo. Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Pronto. Fica simples, fica fácil. E se você treinar um pouquinho por dia, você pega na mesma hora. E daí você já vai ficar contente. Poxa, eu tô pegando umas músicas já completinhas. Uma batida com os acordes e com os solos. Ó. Vai ficar top. Eu vou deixar 20 vídeos dessa forma aqui no canal esse mês. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL